Que socorro! Esse macaquinho tava aqui, ó. Ele estava aqui embaixo. Mas como eu tenho gatos, eles não curtem muito assim, sei lá, né? Morrer. Mas ele tá ali. E tem um outro correndo. Que belezinha! Acabei de terminar de editar e subi o Vlogmas. E eu descobri que mais um canal que eu assisto está fazendo Vlogmas também, o que me deixa muito feliz. Porque esse ano quase... Quer dizer, um canal que todos os anos fazia Vlogmas, ela não tá fazendo esse ano. E eu fiquei muito chateada. E daí agora eu descobri... Na verdade, são aí um canal que ano passado eu acho que ela não fez. Agora eu não tenho certeza se a Charla fez no ano passado, mas esse ano ela tá fazendo e eu tô assistindo. E agora é um canal novo que eu comecei a assistir esse ano, que é a Lupsi. Ela também tá fazendo Vlogmas, mas ela tá fazendo tipo um por semana, em vez de um cada dia. Então, e aí? E pra quem gosta de costura, pra quem gosta de moda vintage, etc. A Lupsi é incrível. O canal dela é muito legal. Mas é gringo também. E basicamente é isso. Aí eu aproveitei, enquanto renderizava, pra assistir uma aula de decoração de mesas natalinas. Então, que é da escola que eu fiz design de interiores no ano passado. É, acho que foi no ano passado. Mas eu fiz design de interiores, né, no ano passado. E a escola dá todo ano um workshop de decoração de natal especificamente. E daí eu resolvi assistir esse ano. Então, eu assisti só a parte de estilo de decoração e ideias pra mesa mesmo, pra colocação de mesa. Que é uma coisa que a gente ainda não pensou aqui em casa. E sempre fica pro último segundo. Mas eu já tenho uma ideia. Então, tudo bem. Menos mal. E basicamente é isso, gente. Eu espero... Aliás, agora são meio dia e tantas. Acabou de sair o vlog, mas... A gente ainda tem que almoçar. Que eu não sei se a gente vai sair ou não, porque meu irmão tá estudando. Mas como não tem comida aqui em casa, provavelmente sai pra almoçar. Mas tem isso. Eu tenho que assar os cookies, mas eu vou assar só à tarde. Porque daí, se der certo, eu vou comer de lanche da tarde. Se não der certo, aí a gente finge que nada aconteceu e tenta de novo. Mas como eu mostrei... Eu vou mostrar pra vocês, acho que eu mostrei pra vocês. Eu fui olhar as massas. E, na verdade, assim, eu deixei na geladeira de baixo. A geladeira de baixo, ela é uma geladeira... Ela era uma geladeira super potente. Que, assim, tipo, se você deixasse as coisas lá, elas congelavam dentro da geladeira. Não precisava nem colocar no freezer. Mas, recentemente, ela quebrou. Pra ser mais exata, próximo do meu aniversário, ela quebrou. E eu chamei o conserto. E o conserto veio. E eles, teoricamente, consertaram. Porém, eu tô achando que não consertou, entendeu? Porque ela tá... É... Menos mole do que ela tava ontem. Mas ela não chegou a... A congelar. Que não era o objetivo. Mas, assim... Teoricamente, era pra ela ter congelado, entendeu? Mas é isso aí. Então, eu não... Eu tô meio assim. Na hora de fazer isso. Mas, tudo bem. A tarde eu lido com isso. Não vai ser agora. Então, eu vou tentar descobrir o que vão fazer aqui na minha casa. O que a gente vai fazer. Se a gente vai sair. Se a gente não vai sair. Qual é que é o rolê. E daí... Eu vejo o que eu vou fazer. Gente, vocês não estão entendendo. Tem, tipo, um lagarto. E as minhas galas estão, tipo, surtadas. Deixa o lagarto, Luló. Ali, ó. Mia. Vocês estão vendo isso, gente? Eu não sei se tá focando, Dom. Mas... Aí, agora focou. O tamanho desse lagarto, gente. E daí, tipo... A Mia aqui. E a Luló ali. E o lagarto, tipo, encurralado, basicamente. Eu tava tirando foto. Por isso que eu tô vendo essa situação aqui. Ai, gente. O fail. Eu falei pra vocês. A massa ficou muito, muito mole. Eu não sei se é por conta do calor, porque está calor. Mas a massa ficou extremamente mole. Então, eu fiz biscoitos redondos mesmo, sem forma. Sem os meus cookie cutters. Mas só pra... Só pra poder fazer. E não perder a massa, né? Porque eu ainda tenho mais massa dessa. Pronto. Agora vamos ver. Pelo menos a massa ficou boa. Tchau, queridos. O last. Então, eu acabei de terminar... Deixa eu tirar a toalha, né? Eu acabei de terminar de assistir, então, o terceiro filme. Da saga lá do Príncipe do Natal. Então, é o Príncipe do Natal, o bebê real. Gente, tá um caos total. Meu cabelo me arrependi. Eu vou tirar a toalha, mas tudo bem. Assim, eu acho que o casamento foi pior. Em questão de, tipo, momentos bem zoados. Mas esse foi sem noção. Foi tipo... Ah, a gente precisa complicar a vida deles. O que a gente faz? Ah, vamos botar uma maldição. Quem que vai roubar o bagulho? Hum, vamos culpar o mocinho que tá toda hora fazendo coisa errada. Que não tá fazendo coisa errada. E uma menina que tá com cara de, tipo, que tá armando alguma coisa. E a culpa de verdade vai ser de uma pessoa nada a ver com as calças. É. Foi assim o filme. Achei... Bem ruim. Então é, não. Essa saga foi uma montanha russa. Então foi bem bom no começo. Uma porcaria no meio. E um fim passável barra ruim. Então é. Assim eu vou finalizar o vlog de hoje. Eu não fiz muitas coisas. Eu só quase queimei a cozinha. Mentira, eu não botei fogo na cozinha. Eu só botei quase fogo nos cookies. Então, é. Novamente, eu sou péssima cozinheira. Por isso que eu não cozinho mais pra vocês. Mas, eu vou tentar assar outra fornada amanhã. E se der certo, amém de Jesus. Se não der certo, a gente vai testar outra massa. E eu vou ter que gravar outro vídeo pra amanhã. Porque eu não sei nem o que eu vou gravar pra amanhã. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Até amanhã. Tchau.